A porta se abriu O outro diz nada O outro sou eu Pensas que eu não sofro Por trás do silêncio sabe Deus A dor que eu não mostro Sempre foi assim Quando o amor se afunda Afundo-me em mim e sou no fim Culpado sem ter culpa Porque o meu sofrer Não se quer mostrar Eu sou daqueles que não conseguem chorar Não quero esconder Só que a dor não sai Mas quem não chora ainda sofre muito mais A lágrima não cai Fica por trás do olhar Desculpa, não consigo chorar Não fico feliz Por chorar por dentro E ter este karma na raiz Do meu sentimento Sempre foi assim Quando o amor se acaba Acabo por mim e sou no fim A causa sem ter causa Porque o meu sofrer Não se quer mostrar Eu sou daqueles que não conseguem chorar Não quero esconder Só que a dor não sai Mas quem não chora ainda sofre muito mais A lágrima não cai Não consigo chorar Não consigo chorar Fica por trás do olhar Desculpa, não consigo chorar Desculpa, não consigo chorar Porque o meu sofrer Não se quer mostrar Não sou daqueles que não conseguem chorar Não sou daqueles que não conseguem chorar Não quero esconder Só que a dor não sai Mas quem não chora ainda sofre muito mais A lágrima não cai Não consigo chorar Fica por trás do olhar Desculpa, não consigo chorar Desculpa, não consigo chorar Desculpa, não consigo chorar